Olá, moranguinhos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim contar pra vocês o que eu estou esperando dos meus 18 anos, né? Meu aniversário tá chegando. É dia 21 de fevereiro, pra quem não sabe, eu quero meu parabéns, tá? Porque é um dia muito especial. Eu sempre falo, quando chega fevereiro, é o mês inteiro do meu aniversário. Eu não gosto que as pessoas me tratem mal, que as pessoas gritem comigo. Eu gosto de ser tratada como uma rainha. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho. Bom, vamos começar. O que eu estou esperando dos meus 18 anos é só coisas boas. Assim que eu fizer 18 anos, eu quero fazer um... Assim, na verdade, eu já tô preparando a minha festa de 18. Não tenho data ainda, porque falta muita coisa pra resolver. Mas eu vou dar uma festa, nem que seja lá na laje da minha casa, um churrasquinho, enfim. Mas eu quero fazer alguma coisa bem assim... Ai, meu Deus, só comprei um aniversário de 18. É uma coisa que eu sempre tive muita vontade. Tipo, assim, tem gente que faz festa de 15, 16, 17, 18. Tipo assim, nada contra quem faz, gente. Cada um tem sua vida, cada um faz o que quiser. Mas eu sempre quis ter uma festa de 15 e depois uma de 18 só pra, tipo, ou 18 anos. Agora a próxima festa vai ser só quando eu casar. Se eu não casar, eu faço uma festa, tipo, casei, mas não casei, entendeu? Aí eu não sei. Que é gay, entendeu? Eu quero ter uma festa de casamento. Aí, quero fazer uma festa de 18 pra levar todos os meus amigos, minha família. São pessoas que não podem faltar. E dançar muito, aproveitar muito, enfim. Queria que fosse uns três dias de festa, mas não tem como, porque I don't have money, né? Para isso. Mas enfim. Outra coisa que eu espero dos meus 18 anos é dirigir, gente. Meu Deus do céu, eu não vejo a hora de poder dirigir. Sabe por quê? Porque acho que quando eu dirigir, eu vou conseguir fazer as coisas mais sozinha. E tipo, ai meu Deus, tô com vontade de comer o McDonald's. Eu posso pegar o carro e ir no McDonald's sozinha? Yeah! Sei lá, acho que é o que eu mais espero, pegar o carro e passar no drive-thru. Enfim, é o meu sonho, é fazer isso, é comprar um Big Mac dentro do carro. Um McDonald's Big Mac feliz, happy, entendeu? É o meu sonho. Enfim, dirigir é sempre o que as pessoas, quando fazem 18 anos, esperam, né? Que é dirigir. Mas assim, tem gente que às vezes não consegue. Enfim, pode ser que eu não tenha tempo de tirar a carta, porque demora meses pra isso, né? E eu nem sempre tenho tempo suficiente pra fazer as coisas, mas é uma coisa que eu quero muito. Outra coisa que eu quero fazer com 18 anos, viajar sozinha. Eu tenho muita vontade de viajar sozinha. Na verdade, eu já tô até pesquisando hotéis que eu posso ir sozinha. Claro que com 18 anos eu posso ir pra qualquer lugar, mas um lugar que seja, assim, um pouco perto de São Paulo, pra não ficar tão longe e um pouco perigoso de eu ir aqui, isso e aquilo. Então eu tenho muita vontade de viajar sozinha. Porque eu acho muito interessante, eu acho meio libertador, a gente se reconhece melhor. Acho que pra fora, pra fora do Brasil, eu gosto sempre de viajar com alguém, porque eu acho muito interessante, porque a gente aproveita muito. Mas aqui no Brasil eu gostaria de viajar sozinha bastante. Outra coisa que eu tenho vontade de fazer com 18 anos, ir pra balada. Gente, minha mãe nunca deixou eu ir em uma balada. Nunca. Nem nas baladas que eu consegui entrar, minha mãe nunca deixou. É tipo assim, acho que eu vou começar a primeira noite, se eu quiser ir numa balada, tipo, eu já vou conseguir ir. Porque eu já vou ter 18 anos, então eu tenho muita vontade de conhecer uma balada, de saber como funciona. E eu tenho muita vontade de sair com as minhas amigas pra ir numa balada. Até porque nem todas já vão ter 18 anos. Então, tipo, eu teria que esperar até julho pra todas as minhas amigas completarem 18 anos. Mas enfim, então quando eu fizer 18 anos, tipo, o meu aniversário cai numa quinta, acho que na sexta eu já vou querer ir pra uma balada pra conhecer, pra saber como funciona. Outra coisa que eu quero realizar quando eu fizer 18 anos, foi uma meta desse ano. Eu quero trabalhar muito pra eu poder conseguir viajar bastante. E eu acredito que com 18 anos eu consegui fazer bastante coisa sozinha. Tipo assim, eu quero aprender a trabalhar um pouco sozinha também. Mas eu não sei lidar tão bem sozinha com as coisas. Eu sempre preciso da minha mãe ou do meu pai pra me ajudar nas coisas. Porque eu, às vezes, tipo assim, eu não consigo resolver tanta coisa ao mesmo tempo. Eu sou mulher e mulher faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. Mas às vezes eu fico muito carregada, sabe? Então eu não consigo. Voltando pra minha festa, eu ainda não falei sobre o tema da minha festa. Mas é porque é o seguinte, gente. Não me veio nenhuma ideia de tema na cabeça, juro. Na minha festa de 15 eu fiz Glee Greasy. E dessa vez, tipo, não tá vindo nada legal. Eu pensei em fazer uma festa fantasia. Muito trabalhoso. Pros convidados. Aí eu pensei em fazer uma festa de Mamma Mia. Aí, tipo assim, muito old. Muito old, sabe? Tipo, muito velho. Não é tudo... Nem todos os meus amigos gostam de Mamma Mia. Acho que a metade dos meus amigos não gostam de Mamma Mia. Então ia ser uma coisa assim, tipo assim, ah, 18 anos, mas é um tema com filme de 1900 e pouco. Então, tipo, você acha muito velho. Pensei em fazer um tema, tipo assim, você vai caracterizado do seu personagem preferido. Mas é muito complicado, porque a minha família detesta ir atrás de fantasia. Eles já falavam assim, ih, muito trabalhoso. Acho melhor a ninguém. Então, se for pra fazer uma coisa que quase ninguém vá, melhor eu não fazer um tema. Então, eu acho que não vai ter tema. Vai ter, tipo, flores. Vai ter um bagulho colorido ali, um bagulho aqui. Aí vai dar imaginação do convidado, né? Acho que o tema dali era amor, sei lá, que coisa que pode vir na cabeça. Então, pode ser que eu ache um tema, mas por enquanto não tá vindo nada na minha cabeça. Então, se você quiser até comentar aqui embaixo um tema legal de festa, eu tô aceitando. Eu vou ser a pessoa mais grata do universo, porque eu não tô tendo ideia, gente. Tipo, real ou oficial. Então, comenta aqui embaixo se você tem algum tipo de ideia, de tema pra minha festa. Eu vou ficar muito feliz. Olha, gente. Esse ano eu não pedi um namorado, sabia? Caraca, eu não pedi. Eu falei. Começou 2019, eu falei, Jesus, eu não vou te pedir mais um namorado, porque eu cansei. Você também já cansou de pedir eu pedindo namorado? Então, seja da tua vontade. E eu tô tranquila. Faz muito tempo que eu não fico com alguém. De verdade, faz tempo que... É o meu futuro namorado. Aquelas... É o namorado batendo na porta. Então, eu tô bem relax esse ano. Acho que com 18 anos pode ser que eu encontro alguém. Acho que vou estar mais preparada, porque eu parei pra raciocinar esses dias. E eu acho que eu não... Até hoje eu não tive um outro namorado, porque eu não estava preparada. Acho que eu não ia saber lidar com um relacionamento sério. Eu também tô lendo um livro de aceitação, amor próprio. E nele fala que, tipo... As coisas acontecem quando você coloca na sua cabeça que você é suficiente pra você mesma. Então, quando eu realmente souber lidar com os meus sentimentos e com a pessoa que eu sou, eu vou encontrar alguém que mereça o meu amor. Entendeu? E é isso. Então, acho que pros 18 anos eu espero curtir muito, ser feliz. E ajudar o próximo também. Eu quero ir em vários orfanatos esse ano, levar brinquedos pras crianças, conhecer pessoas na rua, ajudar na medida que eu posso. Porque eu sempre acredito que a gente nunca pode dar as coisas querendo algo de volta. E sim porque a gente tá ajudando o próximo. Então, eu acho muito importante quando a gente tá na rua, a gente vê alguém que a gente necessita, pagar um almoço, pagar uma janta, dar um dinheiro. Porque a gente pode estar ajudando tanto essa pessoa. E quando a gente não quer nada em troca, a gente fica assim, tão aliviado. Porque a gente conseguiu, pelo menos, fazer uma diferença na vida de uma pessoa. Então, eu quero ajudar bastante as pessoas esse ano. Eu acho que é isso, gente. De verdade. Acho que a meta pra esse ano é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Enfim. Eu gosto muito daquela música Born to be Alive. Tipo, nascido pra viver. Então, acho que isso é a vida, sabe? De que cada ano a gente vai experimentando coisas novas. Ano passado eu fiz muita coisa errada que eu não devia ter feito. E esse ano eu tô trabalhando pra me tornar uma pessoa melhor pra próxima pessoa. Pra mim mesma, pra minha família, pros meus amigos. Enfim, eu acho que meus 18 anos vai ser uma grande mudança na minha vida. Eu espero, pelo menos. Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like de vocês e ativar o sininho, tá bom? E, por favor, me ajudem no tema da minha festa, tá bom? E comenta aqui embaixo também o que você espera dos seus 18 anos. Liv, eu tenho um sonho de fazer isso. Eu tenho um sonho de fazer aquilo. Eu espero que eu tenha mais obrigações. Enfim, sei lá. Comenta o que vocês sentem sobre os seus 18 anos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!